Olá Hypers, tudo bem com vocês? Hyping é na área e no vídeo de hoje vamos fazer uma pressurização original de LED vamos colocar uma pressurização de inox, acho que vai ficar muito massa, pra falar a verdade eu não sei se vai melhorar alguma coisa a partir de performance, desempenho mas esteticamente, fala a verdade o bagulho é muito bonito, eu vou mostrar mais ou menos aqui como que fica aí ó, mais ou menos assim, daqui a pouco a gente vai ligar uma iluminação e quem vai colocar pra gente é o Henrique tudo bom? Henricão estamos falando aqui bicho, na verdade o bagulho de performance acha que não melhora nada não né velho, você acha que melhora um pouquinho? É, vai melhorar um pouco, mais estético né esteticamente melhora muito, só que isso aqui o bom disso aqui é em relação a não sair né velho, igual aconteceu comigo isso, ele não vai quebrar nem mostra aí pessoal deixa eu colocar aqui downpipe, mas o mapa já é de stage 2 então stage 2 também eu não sei se compensa colocar o intake por isso que a gente não colocou ainda então a gente tá focado aí no downpipe vocês vão acompanhar tudo escreva aí, são dois vídeos por dia deixa o like e compartilha com os amigos pra dar aquela força pro hype quem é aqui é isso aí estamos colocando aqui com o Henrique o Henrique consertou esse tempo a nossa pressurização original fizemos um gambira delete aqui mas ficou bem colocado Henrique soltou não irmão, que eu viajei cacete eu tô evitando zoar muito pra eles acham que vai ficar legal vai ficar bonito a TBI zona eita trampa grudou aí não, eles tem que tirar ele eles vão subir oop vai travado hein só que também isso aqui o irmão você falou a vantagem disso é a segurança isso aqui você pode acelerar pro resto da vida que não vaza a pressão ele não perde não, falar que não melhora nada às vezes melhora sim porque isso aqui é mais fininho um pouco e querendo ou não o plástico ele é bom pra temperatura o plástico é, é bom pra reter caloria só que se você for pensar a lógica do negócio mais cilíndrico assim sem muito cheio cheio de nove horas é mais fácil você imaginar aqui melhora o que você acha no suco de nove não, melhora melhora pouquinha coisa de desempenho você não acha também lógico tipo é mais arroz que feijão tá ligado tipo inox ali e tal o plástico querendo ou não ele é cheio de detalhes na interna dele e aqui vai aqui você já vai isolar essa parte aqui do purificador já não vai ter essa curva tão isso que eu tô falando é algo mais o ar você imaginando ele passando assim chama e aí não tem turbina que mais gosps pra fora agora tá não aí já começou a ficar mais bonito tá sujão você tem um lugar que você indica pra lavar assim rapaz a gente lá na oficina a gente eu mesmo pego já lavo por em cima assim mas tem o pessoal ali da faz um detalhamento bem filé um trabalho bem filé do Moretti ali na Sagada ali é só pelo jeito que eu vejo ali deve ser top mesmo ali é sensacional pessoal ali eles não pagam jabá não pode ficar trancando pode levar o carro lá é indicação fiel mesmo não tá puxando não não tá puxando o saco não não mas o que é bom é bom tem que ser falado mas também estrutura o Henrique que você passa lá tá bom né velho só que o cara desmonta tudo ou ele só mexe com essa parte de chicote só chicote não ele tira faz a estética mesmo do motor faz tudo não eu falo pra bater água tem que tirar toda essa parte elétrica tira rapaz só isso aí o homem é bom hein mostrar o resultado peraí que eu vou ligar um flash pra vocês pode você quer ir estrala ela aí estrala ela em cima do motor aí pra o sol ver aí gurizada show agora se pega tipo aqui ó que já tá assim né se mete o intake assim já muda já fica essa a estética que eu falo né também vai melhorar muito porque vai tirar essa curvatura aqui dessa peça aqui ela vai ela tem um reservatório ali querendo ou não tô usando sem fio tá puxando aqui tá puxando aí querendo ou não concorda comigo caloria aqui ó bem na cofre do motor puxando direto do cofre do motor não melhora você joga um defletorzinho melhora melhora quando você pôr um intake vai melhorar mais aí é isso aí gurizada missão concluída colocamos nossa nossa pressurização inox agora é só aguardar o dia que for colocar um intake vou falar pro pro Henrique aí eu vou deixar o telefone do Henrique quem precisar mano dá um alô vê aí com ele bicho faz tudo parte performance instalação todos esses pessoal que traz aqui do Henrique pode ligar aí pra nós vamos dar embaçada Henrique tamo junto mano valeu é nóis segundo serviço deixa o like escreva aí compartilha com os amigos e siga lá no Instagram arroba o canal arrependão oficial é nóis valeu e fui é nóis e é nóis é nóis